Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, ele é patrocinado pela Bíblia da Lei da Atração. Quer usar a Lei da Atração de uma forma correta, uma forma simples e prática? Clica no primeiro link da descrição e saiba como. Nessa lei, décima sétima, nessa série 33 Leis Espirituais do Universo, a gente vai falar da Lei da Dedicação. Dedicação é algo que todo mundo tem que ter, né? Quando a gente pensa em relação às competências, em relação ao que você está fazendo, imagina às vezes você está agora se culpando, nossa o Diego precisava ser mais dedicado na academia, precisava ser mais dedicado em relação ao meu relacionamento com a pessoa amada, em relação ao meu trabalho, eu estou deixando a Deus dará, estou esperando às vezes até ser demitida para receber meus direitos, tem isso também, pensamento pequeno esse, cuidado, né? Ou mesmo você, nesse momento, é uma pessoa dedicada, né? E sabe o quão é importante você se dedicar, né? Dedicação, eu até vou trazer um pouco da verdadeira origem, né? Na etimologia, para você entender que às vezes está faltando essa dedicação dentro dos seus planos, né? Então, dos seus sonhos. Porque quanto mais dedicação você colocar na sua vida, mais você vai concretizar, né? Então, como nós somos movidos a resultados, na inglês, achievements, fulfillment, né? Que seria o sentido de realização, autorealização e achievements, que tem a ver com resultados, se você não tiver resultados, você não vai se dedicar tanto. Por isso que é tão importante você ter estratégias no curto, no médio, no longo prazo para alcançar o que você quer fazer na sua vida, tá? Então, vamos pegar aqui a origem etimológica da palavra dedicação, né? No caso, vem do latim também, né? E aí, no caso, vem de dedicare, que significa consagrar, afirmar, colocar à parte, proclamar, né? No caso, tem o de, né? E o dicare, né? Então, de significa para fora, do lado de fora, né? Até qualquer palavra que começa com D no português, você pode também entender isso, tá? No lado de fora. E dicare, né? Vem da raiz de dissere, né? Que significa, inclusive, o verbo dizer, né? Dissere, que significa dizer, falar. Então, dedicação, na origem da palavra latina, né? Que também vem de outras civilizações, vem do sentido de falar para fora. Então, dizer para fora, expor para fora. Que não tem nada a ver com o que eu senti do que eu comecei até o podcast falando, entendeu? Porque eu comecei falando do jeito que você entende. Mas olha que maluco. Eu estou desconstruindo para você entender que dedicação exige a palavra, né? Ela exige que você coloque para fora. No caso, é o verbo falar, né? O verbo dizer, né? Disser, no caso. E olha que interessante. Quantos planos, quantos sonhos, quantas vontades você está segurando dentro de você e não está colocando para fora, né? Quantas coisas você poderia já estar com um progresso muito grande? Então, vamos pensar assim. Planos financeiros, né? Há quanto tempo você fala que vai guardar dinheiro e não guarda? Ou mesmo você vai investir e não investe? Que você vai, pelo menos, sei lá, guardar um real, um dólar, um euro, sei lá, um yen, um yuan. A moeda do seu país e você não guarda, né? Uma força de expressão, uma metáfora do um, né? Mas significa o quê? Um numerário, né? Um dinheiro. A mesma coisa acontece, por exemplo, no seu relacionamento. Quanto tempo você fala que vai se cuidar mais para até mesmo dar mais atenção para outra pessoa, que você até mesmo vai preparar um jantar especial, um jantar romântico, sair, né? Ah, eu quero mudar as coisas do jeito que elas estão. Talvez estão muito monótonas e, na verdade, passam-se os anos e ainda estão do mesmo jeito. Pode estar desse jeito. O mesmo tem a relação com seus filhos, né? Talvez não esteja bacana, mas você sempre fala, não, eu vou melhorar como um pai, como mãe. Mas você nunca faz nada diferente também para, né? Até ele, né? Ela entender, sair com você, conversar. E, às vezes, a maioria das coisas são relacionadas ao que você quer, mas ele também, né? Ou ela também quer, que às vezes está num lugar diferente só para te ouvir, sabe? Ou mesmo aquele cuidado especial que você poderia dar, né? Então, são coisas pequenas, né? Que eu quero te trazer. É que nem no trabalho, né? Às vezes, a gente vê problemas em relação a RH, recursos humanos, isso de uma ordem mundial. Os grandes problemas que a gente vê, a gente enfrenta, a gente vê nos estudos relacionados a grandes empresas, pequenas e médias empresas, ou mesmo o MEIs, é a comunicação. Não, né? Muitas vezes, na verdade, é não colocar para fora mesmo. Então, a pessoa deveria ter falado sobre uma coisa que ia ajudar aquele processo, mas ela subentendeu. Olha, olha que maluco, que nóia. A pessoa subentendeu que a outra pessoa entendeu, e aí, no caso, você, às vezes, cria um problema na linha de produção que, na verdade, poderia ter sido solucionado com um sim. Você entendeu? Sim. Entendeu? Então, assim, para mudar o mundo, melhorar, vamos dizer assim, a gente não precisa de muitas coisas. Na verdade, é fazer o básico. E o básico, as pessoas, elas não gostam porque é muito monótono, né? Se a gente pensar nessas leis, se a gente falar do todo. Mas quanto mais você se dedica, então, coloca para fora, mais fácil fica para você conceituar, concretizar, cocriar, manifestar a vida dos seus sonhos. Então, você pode perceber isso, por exemplo, pessoas que se comunicam bem, elas sempre ganham mais do que os outros. Isso é fato. Você vai ter em vários livros de negócios sobre isso. Você pode ler biografias de pessoas de sucesso. Elas são grandes comunicadoras, né? Ah, Diego, mas elas falam para multidões, plateias, mas eu não quero fazer isso. Não estou dizendo nesse sentido. Elas são pessoas que, no seu meio, elas falam muito bem. Elas estudam sobre isso. Elas são humildes o suficiente para saber, pô, eu não sei de tudo. Deixa eu aprender para ver como que eu posso fazer diferente, né? Então, assim, não é algo que é da noite para o dia. Liderança, por exemplo. Liderança não é da noite para o dia. Você tem que, primeiro, ser um líder na sua casa, um líder na sua comunidade, um líder na sua vizinhança, um líder, às vezes, até mesmo na sua família, para você entender o que é liderança para depois ensinar ou mesmo liderar pessoas dentro da empresa e assim por diante. Ou mesmo uma ideia que você deseja cocriar, tá bom? E, às vezes, vender essa ideia para o seu cônjuge, para a sua esposa, marido, para a pessoa amada, enfim. Ou mesmo até mesmo para os seus filhos, a sua família, né? Você precisa entender que pessoas que, na verdade, controlam mais as suas competências, habilidades, que a gente fala em skills em inglês, né? São pessoas que têm mais awareness, então elas têm mais noção, elas têm mais vivência. Então, elas sabem aquilo que, se ela fizer desse jeito, aquilo que vai acontecer. Então, você se torna uma pessoa que está preocupada sempre com o que está acontecendo ao redor. Não que preocupada com o que os outros vão dizer. Porque, hoje em dia, até com as redes sociais, as pessoas, além de perderem o respeito, elas esqueceram, na verdade, da sabedoria, né? Então, ficar calado, às vezes, é mais importante do que você ficar falando aquilo que você acha porque eu tenho que me posicionar, né? Não, não precisa. Então, o grande lance de tudo, o que eu quero dizer com dedicação é coloque-se para fora e se arrisque no sentido do que você cada vez mais expandir. Ah, Diego, mas se eu fizer isso, eu posso errar, eu posso perder, eu posso... Aí só começa o vitimismo, verbos negativos, vamos dizer assim, de ordem negativa. Sim, pode acontecer isso, como pode acontecer o contrário, muita coisa boa, né? Como você vai saber que, na verdade, vai dar errado se você não fizer nada? Né? Como você vai saber se você vai ganhar se você nem entra em campo? Como você pode saber se, na verdade, isso não vai dar certo se você nem tira do papel? Né? Você vê que a grande diferença de pessoas que, na verdade, tem sucesso, tem dinheiro, tem o relacionamento dos sonhos, consegue proporcionar uma boa vida para a família, consegue ajudar os outros, filantropia e tal, são pessoas que fazem o básico, elas não são tão inteligentes que você, na verdade, né? Às vezes nem são tão inteligentes, mas elas entendem o processo, elas constroem o processo, elas entendem que tem que estar alerta sobre as coisas que acontecem, né? Por isso que eu falo muito da alquimia da mente para vocês, dominar essa química em relação ao todo, e pensamentos, emoções, atitudes, e quanto mais você fizer isso, mais o quê? Você vai se dedicar, então, ou seja, dizer para fora, você vai colocar para fora, porque não adianta falar, ah, porque eu sou uma pessoa introvertida, tímida, não é isso também, você ainda não compreendeu, não importa, você tem que expandir, você tem que colocar, você pode escrever um livro que for, mas você vai estar passando a sua ideia para os outros, você vai passar a ideia para os outros, entendeu? O grande lance é, para de se sofrer, entendeu? segurar essa sua força, o mundo nem precisa dificultar seu processo, você não precisa ter nem inimigos, você já é a sua, né? O seu maior inimigo, cuidado, talvez quem está se sabotando, e tem até uma metáfora, né? Eu vou usar a minha mão agora, ao invés de apontar o dedo para os outros, aponta para você, né? O dedão para você, o maior culpado do seu fracasso até hoje foi você, não adianta culpar quem passou na sua vida, você sabe disso, e até hoje você tem usado muletas emocionais para que as coisas sejam explicadas do seu jeito, e aí no caso as pessoas ficarem com dó de você, entendeu? Para que isso? Você não nasceu para sofrer, você não nasceu para ser essa pessoa vitimista, acomodada que você é, você sabe disso, Então, dá o primeiro passo, e talvez esse podcast, esse vídeo vai te ajudar, mas com uma outra ferramenta que também pode te ajudar, a gente criou um livro digital, um e-book chamado Bíblia da Lei da Atração, né? Clica no primeiro link para saber como. É muito fácil, né? A gente compilou aí os maiores segredos e mistérios da humanidade nesses milênios, e compilou em 400 páginas, né? Então, é todo um guia que é muito prático, é muito simples para você apostar e colocar todas as suas fichas, vamos dizer assim, naquilo que na verdade as pessoas hoje chamam de Lei da Atração, mas a gente sabe que é uma lei milenar, tá bom? Para saber como, é só arrastar um pouquinho para baixo aqui, que vai ter um link, clicando você vai saber mais como pode adquiri-lo, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade, forte abraço para você, e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço! Um abraço! Um abraço!